Nunca de mim Nunca, meu bem, por ninguém Tu não me troques, não Este amor Eu te trago nas mãos Sem nada a desejar de ti Este amor Que só sabe viver Vivendo o bom de ele Olha, difícil encontrar Carinho igual ao meu Quase impossível se achar Alguém que seja como eu Alguém assim Que do princípio ao fim Vendo a ti Será teu Que sem ti Será teu Sempre, sempre teu Olha, difícil encontrar Carinho igual ao meu Carinho igual ao meu Será teu Será teu Que sem ti Será teu Sempre, sempre teu Sempre teu Sempre teu Que sem ti Que sem ti Que sem ti Obrigado.